Boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães em clima de férias, final de ano, Natal, Réveillon. E nós vamos estar aqui com a nossa agência parceira, a da Vanzo Viagens. A Raquel vai vir aqui e dar aquela dica pra vocês aí, de lugares onde se divertir nas férias. Seja sozinho, seja com seus filhos, com a família. Então não percam todas as dicas. E também o nosso parceiro, a Próspera CSX Seguros, virá aqui pra te contar que existe seguro pro seu pet, sabia? Pra você não passar perto, porque eles são o amor da nossa vida também, né gente? Então quando eles ficam doentinhos, a gente quer cuidar e dar o melhor tratamento aí pra eles. E se tiver um convênio, facilita muito, não é mesmo? Então, antes de começar o nosso programa, eu quero convidar todo mundo que tá assistindo a seguir as nossas redes sociais. Tem o grupo no Facebook, lá que vocês encontram a CSX, a da Vanzo, com as melhores ofertas e descontos exclusivos pra vocês. Tem também o nosso canal do YouTube, a fanpage, e o nosso Instagram, que é o Claudia Aloia. Eu espero todos vocês lá pra dividir o nosso dia a dia aqui do ABC e compartilhar muita informação. Aproveito pra pedir pra vocês compartilharem o nosso programa, pra que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. E se quiser falar com a gente, manda um e-mail pro contato arroba abcdasmães.com.br. Antes de começar o meu programa, eu quero mostrar o look lindo que eu tô hoje, que é da Carme Blue. Vou chamar o vídeo aí pra vocês. Olha que maravilhoso esse vestido, todo em renda. É uma renda super confortável, todo estruturado, olha, coberta no lugar certo. Maravilhoso, fiquei ali, ó, até tímida. Então, que eu gostei aqui do meu vestido. Lembrando que a Carme Blue é parceira do ABC das Mães. Vocês encontram no Parque Shopping São Caetano e no Shopping ABC também, tá bom? Agora, ela já está aqui, estou com a Raquel da Davanzo Viagens. Boa tarde, Raquel, tudo bom? Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Olha, a Raquel foi a responsável pela minha viagem desse ano. Nós fomos pro Nordeste, fomos pra Barra de São Miguel, lá em Maceió, e foi maravilhoso, tudo perfeito. Quero agradecer a cartinha no quarto, tudo lindo. Já agradeci nos stories, mas pessoalmente, né, quero agradecer. E foi tudo tão legal, desde o voo, transfer, as dicas, é tão bacana. A gente ter uma agência, né, pra confiar. É verdade. Na verdade, ter uma agência hoje em dia faz todo o diferencial, né? Por conta das exigências, do perfil. E às vezes você escuta falar, por exemplo, de um destino e nem sempre aquele destino é o destino ideal pra você. Então, é interessante consultar a agência pra ter as dicas, as melhores dicas, enfim, as orientações. Engana-se quem acha que vai economizar. Porque eu sei, eu era daquelas que falava, ah, eu vou fechar por conta, eu sempre paguei mais caro. Essa, eu falei pra ela agora, eu falei, nossa, ano que vem eu quero fazer duas, três viagens. Porque a gente parcela e nem sente, é só se organizar, né? É, e o melhor, o incrível, é que o valor, por exemplo, de uma agência de viagens é o mesmo que da internet. Sim. Então, inclusive, muitas vezes a gente até consegue um fretamento ou algo mais interessante do que a própria internet. Então, às vezes, é interessante fazer essa consulta, conversar, dialogar, e aí a agência de viagens vai conseguir apresentar o melhor pra você, com relação a preço, forma de pagamento, ou o melhor hotel pro perfil da sua família. Então, assim, é bem bacana. E tem surpresas, né, gente? Sim, surpresas. Porque lá tudo certinho. Qualquer dia eu conto pra vocês, uma vez fui viajar pra fora, a passagem de volta não valia. Tudo bem que eu fiquei mais tempo lá, né? Mas, tive que pagar uma outra passagem, e aí até ir todo o processo, ir atrás de quem... Foi uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada. Enfim, outra hora eu conto isso pra vocês, porque agora eu quero saber da Raquel, que aqui entende do assunto de viagens. Como programar uma viagem de férias, né? Ainda mais nós mães, né? Filho, marido, como a gente consegue se programar? Olha, a primeira dica que eu dou é com relação à documentação. Tá. Então, por exemplo, vai viajar pra algum destino nacional, é importante ter o RG válido. O RG válido que eu falo é emitido nos últimos 10 anos. Tá. Ou vai pra fora, o passaporte válido é interessante. Dependendo do destino, precisa tomar vacina contra a febre amarela. Esse, na verdade, seria a primeira informação. Verifica se os documentos estão certinhos. Reserva uma data, olha, eu posso viajar no mês de junho, de julho. Então, vamos nos programar pra isso e com certeza, na verdade, verificar. Ok, a partir desse momento que eu vou fazer uma cotação de viagem, eu preciso despender de X valor todo mês. Se você se programar com antecedência, você vai conseguir fechar uma viagem. De repente, o shopping no final de semana que você deixa ali... Uma pizza. Então, assim, se você... Às vezes eu falo assim, gente, dá duas pizzas no mês. Se você economizar duas pizzas no mês, dá pra você viajar. E ainda vai magro. Então... Olha que legal. É verdade. Quem não comeu a pizza, duas coisas aí pra se pensar. É verdade. Agora, a gente falou em programação, em pagar antes. Quanto tempo antes eu posso fechar um pacote e mais? Por exemplo, se eu tô com uma viagem marcada e, de repente, ao mês que vem a minha viagem, ou daqui 15 dias, uma semana, sei lá, acontece algum problema e eu não consigo viajar. Eu consigo postergar depois ou eu perco? Como funciona nesses casos? Então, duas informações. O ideal é comprar uma viagem um ano antes. Um ano, dez meses antes. O que acontece? Se você comprar com muito mais antecedência, você corre o risco de pagar o preço mais caro, da tarifa mais cara do aéreo. Tá. E, às vezes, os hotéis, eles não abriram ainda a possibilidade pra venda. Então, o ideal mesmo é um ano, dez meses antes pra você comprar. Porque aí você vai estar no momento certo de comprar essa viagem, tendo mais disponibilidade de hotéis e também de voos. Então, fica melhor em tudo, em todos os quesitos. Em todos os sentidos, tá. Em todos os sentidos. E se, de repente, tiver algum contratempo lá no final e precisar postergar? Então, isso aí depende de cada contratação. Porque, na verdade, quando você contrata via agência de viagens, você recebe um contrato. Nesse contrato, depende muito. Então, por exemplo, sempre as promoções que aparecem em todos os lugares são promoções com tarifas não reembolsáveis. Tá. Então, o que você vê de melhor preço, geralmente, é tarifa não reembolsável. E não pode nem transferir pra uma outra titularidade. Não pode, infelizmente. Mas, depende de caso a caso. Então, se você, por exemplo, comprar um pacote via uma operadora e quiser fazer o cancelamento, aí nós temos que ver o que está no contrato pra ver o valor de reembolso ou até mesmo deixar como crédito na operadora pra poder utilizar nos próximos meses, sabe? Então, isso tudo é possível. Mas depende do contrato, da contratação da viagem. Agora, Raquel, vamos voltar aqui pros destinos. Como escolher o melhor destino pra uma família? Eu, assim, eu errei feio quando a Maitê tinha... Eu, com a minha mania, antes não tinha de avanço na minha vida, eu ia sozinha. Eu fui pra Nova York com a minha filha com seis meses. Foi, gente, não vi nada. Foi péssima a experiência. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção? Vamos pensar numa família, assim, pai, mãe e dois filhos. Quais são os melhores destinos? Então, na verdade, o que eu falo é sempre tomar cuidado com a moda. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Jericoacoara, São Andrés, vou pra lá. Tem que tomar cuidado com esses destinos. Primeiro, verifica se o destino que você quer é uma cidade grande, tem uma estrutura. É importante, na verdade, com crianças, saber se tem hospitais ou mais variedade de restaurantes. Então, assim, as capitais, vale a pena você viajar porque com certeza tem uma estrutura boa. Outra dica que eu falo é na questão de resort. Quem procura resort tem que ver se tem realmente a estrutura pra criança com relação a Copa Baby ou um mini parque aquático, piscinas, se tem piscina coberta. Então, esses itens, eles são importantes na hora de você escolher um destino. Na verdade, às vezes, nem o destino é tão importante quanto a estrutura do hotel. Pra atender, porque você não sabe, por exemplo, se o seu filho, às vezes, pegou uma gripe, alguma coisa, que vai impactar na viagem. Então, se você tem uma estrutura hoteleira ou na cidade que vai te dar um suporte maior... De forma mais tranquila, né? Então, se eu faço por isso de uma forma mais tranquila. Agora, Raquel, me conta, lá na Davanzo, quais são os destinos mais procurados pelas mamães do ABC das Mães? Enfim, por todas as mamães. Ó, em dias parados, é o Beto Carreiro. Sério? É o melhor custo-benefício. Gente, eu não viajo, eu preciso viajar. Vamos viajar. Porque é praia, é parque, né? É, na verdade, é excelente pra custo-benefício. O Parque Beto Carreiro, cada dia que passa, tá se modernizando mais. Então, ele tá excelente com relação à estrutura, né? Lógico, você não vai fazer uma comparação, por exemplo, da Disney com o Beto Carreiro. Mas é um parque com uma qualidade incrível de atrações, enfim, de apresentações, de brinquedos. E tem pra toda a idade. Então, na verdade, o Beto Carreiro, sim, é o que a gente tem mais buscas, né? Com relação ao destino. Primeiro o Beto Carreiro. Tá. Depois, Disney. Então, Disney é um sonho, né, gente? É, e assim, a Disney, Universal, Orlando, enfim, eles mudam as novidades. Todo ano tem novidade. Todo ano tem um brinquedo novo, uma atração nova. Então, eu tenho famílias que realmente viajam quase todos os anos pra Disney, sabe? É incrível. Ai, que sonho, gente. Que maravilha. É um sonho. É uma delícia. Porque é compras, né? São praias também lindas. É, dá pra você mudar, né? Porque a Disney, por exemplo, são muitos parques. Então, se você for fazer todos os dias de parque, também é muito cansativo, porque os parques são grandes. Então, qual que é a dica que eu sempre falo? Intercalar com um dia de compras, de outlet, pra ficar um dia mais tranquilo e no outro dia você vai no parque. Aí no outro dia você faz uma outra coisa, aproveita a estrutura do hotel e no outro dia parque, porque senão vai chegar no quarto parque, assim, em seguida você tá, você acaba se cansando. Mas você sabe que eu no outlet eu canso mais do que no parque, viu? Sério? Nossa, e na Rose, então. Eu ando demais, mais que no Magic Kingdom. O pessoal gosta muito do Walmart, né? Nossa, o Walmart é a melhor dica que tem, tem o melhor preço pra tudo, enfim. É maravilhoso. E também se organizar, porque dá pra esse se organizar. Agora, no intervalo aqui, a gente tava conversando sobre o navio que nós lançamos até lá no grupo, que o Davanzo cobriu o lançamento, né? Então eu queria que você desse dicas de navios também, que eu acho muito legal, inclusive pra quem quer levar o vovô, a vovó, porque já tem tudo lá, é concentrado, não tem que andar, subir montanhas e nem nada, né? E é uma dica bacana pra quem tem filhos também, não é, Raquel? Super! Na verdade, o navio, ele é excelente, porque é um hotel cinco estrelas navegando, né? E ele atende a todas as idades também. Então, por exemplo, a vovó, o vovô, tem o lado de bingo, enfim, tem um outro lado. Os bailes, que eles adoram. Exatamente. E pra criança, tem um espaço exclusivo pra criança. Esse navio que eu tava na inauguração, que é o MC Civil. Ele é o maior navio e o mais moderno e o mais novo da temporada brasileira. Então, quem tiver a oportunidade de poder conhecer, viajar, vale muito a pena. Pra você ter uma ideia, a Chico e a Lego, eles fizeram uma parceria com a MC Civil. Então, por exemplo, crianças de 0 a 3 anos, tem um espaço da Chico, que você pode, na verdade, entreter a sua criança lá, seu bebê. De 3 a 6, de 6 a 9, tem a parte da Lego. Então, você tem brinquedos e campeonatos lá dentro, atividades pra fazer incríveis pra criança. Fora isso, agora, nesse novo navio, tem uma piscina voltada pra criança, que nos outros navios não tinha, com tanta estrutura, sabe? Então, tem o escorregador, tem muitas mais coisas, itens, pra criança que antes não tinha. Então, eles deram uma melhorada incrível. Então, assim, pra criança tá sensacional. Diversão garantida, então, pra eles também. É verdade. Nesse navio tem a atração do boliche com pista normal, né? Que é o tamanho normal. Boliche Cinema 5D. Que legal! Tem um simulador de Fórmula 1, que é exatamente o tamanho do carrinho de Fórmula 1. Tem a tirolesa pra fazer pra adolescentes, eu acho que é muito bacana. Tem o toboáguas diferentes, que você, inclusive, você vai no toboágua com uma prancha, sabe? Então, assim, várias coisas diferentes. E o diferencial desse navio. Tem uma pista, uma ponte que você anda, chama a Ponte do Suspiro. Que o chão é todinho de vidro. E você anda, você consegue ver o mar inteiro no chão. Que lindo! E a piscina, assim, você consegue ver tudo. Dá até uma aflição, mas é uma experiência diferente. Então, esse navio realmente vale a pena. Nesses quesitos de novidade no mercado. E o cruzeiro... Fora a pensão completa, né? Fora a pensão completa. Imagina, não tem que se preocupar em nada. Só descer no restaurante. Só, você come o tempo todo, né? Então, assim... Que delícia! Você tem muitas coisas, muitos diferenciais, assim. Não só esse navio. Na verdade, todos atendem tudo, né? Então, é uma opção que as pessoas precisam pensar. Porque vale... Tem muita gente que fala assim... Ai, Raquel, eu não gosto porque eu fico enjoada. Gente, o navio, você quase nem sente ele. Porque ele é enorme. Então, pra você sentir... Você vai sentir, sim, mais na parte da noite que ele tá navegando. Durante o dia, ele tá tracado. Então, você não sente. E a noite, você sente ele realmente mexer. Mas não tanto quanto as pessoas têm medo, sabe? Ainda mais que são mais modernos, né? Hoje em dia. São modernos. Então, assim, vale pelo menos a experiência. Tem que ir pelo menos uma vez. A vez que eu realmente gosto. Quero te fazer uma pergunta só pra gente finalizar. Que eu já vou pro break. E eu queria saber. De todos os lugares que você conhece. Qual foi o mais encantador? Qual foi o seu melhor destino? Pessoal mesmo. Ai, o meu é a Tailândia. É? Nossa. Ai, que delícia. Imagina a Tailândia. Eu adoro, na verdade, conhecer a cultura local, sabe? Então, quando eu fui pra Tailândia, eu peguei tuk-tuk. Conversei com o cara que tava dirigindo. Com as pessoas na rua. E lá, é muito difícil você se comunicar, né? Até com o inglês. Então, e é engraçado que eles tentam te ajudar mesmo não entendendo o que você tá falando. Então, fica uma coisa estranha acontecendo. Mas ele tenta te ajudar porque ele vê que você tá perdido. Que você quer ir pra tal lugar, sabe? Então, assim, eu adorei, na verdade, os tailandeses. Como a religião impacta muito na cultura deles, e eles acreditam que eles precisam ser pessoas boas, sabe? Então, eles são muito verdadeiros em tudo. Que legal. Então, eu me encantei bastante com todos os lugares que eu fui lá. Eu subi em cima de elefante. Fui nas ilhas, né? Pukê, Fifi, Iceland, enfim. Nossa, amei. Amei tudo. Gente, viajar é o melhor investimento que você pode fazer pra você mesmo. Eu, às vezes, eu falo, ah, vou economizar aqui, 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 porque eu quero proporcionar aos meus filhos, especialmente, viagens. Que eles conheçam diferentes culturas, porque sempre volta com alguma coisa nova, seja energia, cultura, enfim, informação, qualquer coisa, né? Gente, a dica que eu dou, que eu tenho muitos clientes que fazem isso, eles reservam um valor todo mês pra investir. Eles acabam de pagar, eles compram a próxima. Então, assim, é uma coisa que não dói, porque se você deixar em cima da hora, aí se torna pesado, né? Então, assim, eles sempre estão renovando. Raquel, acabei de pagar a última parcela, agora vamos ver a próxima. Então, é interessante que as pessoas vão buscando e vão vendo que conseguem viajar pra vários destinos, sabe? Eu vou fazer isso? Então, é uma coisa bem bacana, assim, a se pensar. Você já sabe, né? Eu já fico com a Raquel no WhatsApp, toda semana eu peço um orçamento pra ela, mas eu só preciso centrar, ver a data e fechar. Vou fazer isso, viu? Adorei, viu, Raquel? Obrigada por ter vindo, obrigada pelas dicas. E vocês aí de casa, aproveitem a da Vanzo Viagens, tirem todas as dúvidas, peçam mesmo orçamentos, a Raquel, as meninas todas atendem com o maior carinho a vocês. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu te agradeço, obrigada. Ó, agora a gente vai pra um break rápido e na volta tem dicas de seguros pra vocês. Já volto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto